Beleza, aqui que falou Rafa Galera, no primeiro episódio de The Sims Free Play Eu tava com essa casa, né? Pera aí, deixa eu sair aqui pra vocês Rapidão Vocês lembram que eu tava com essa casa, né? Que tá aqui, ó Deixa eu ir abandonadinho assim, né? Aí, eu passei, vinte, a todos os móveis dela E comprei outra casa Que é essa azulzona Tem muitas coisas novas ainda que eu fiz em off Que é essa azulzona aqui, ó Aqui é a namorada do outrozinho lá Que... Eu... Mãe... Já eles... Logo eles vão poder fazer um bebezinho Que... Que eles... Já estão... Fleit... Fleit... Um ao outro Às vezes... Tarefa construída Forma... Inicial, gente Como que eu vou fazer um... Deixa eu ir agora Não dá pra... Ó, gente Eles se beijam Tudo Outro Sim Que trabalha na prefeitura 7... 7 horas 12 horas, quer dizer Vou fazer É essa casa, ó Mas essa casa Gastei meu dinheiro tudo Que eu tava com 3 mil reais E eu gastei todo o dinheiro Pra fazer isso Ela não tá terminada Falta pra parede E os móveis Se redecorar Por enquanto Não é só Por enquanto Vou entrar aqui de novo Essa daqui é a namorada Do novozinho Cristiane Negli Parece a tia Queen Não é só que eu quero Né? Entre aqui Bom dia, senhores Não Por favor, volte Vai ver vermelho Nossa, meu Aniversário Ixi Passar logo de nível Parceleiro Parceleiro Mano, o que que eu faço? Dançar Dançar Vamos ver Nossa Pensei que ia ser uma dança Daquela Dan, 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 dan Dan, dan Mas agora é essa daqui Cuidado Eu quero virar Peraí Deixa eu ver Qual que é Uma dança Informa Uma Senhora Ponto Compre Uma Lua São Dito Tão Ixi Ai, pai Eu preciso logo Da Gabriel Tá trabalhando O que que eu faço? Ai, gente Ferrou inteiro Ixi Ferrou Eu devia ter feito Aquele café Expresso Antes de ter feito Os dois virarem Peraí Será que eu viro Ser Ruth Como eles? Samuel Ser Ruth Desculpa Samuel Foi assim É só por Procação Mesmo Ai, que triste É Lava as mãos Vai Espirrou Nas suas mãos Querido Não sei como Você vai Que Você Ai Eu Não acredito nisso Por favor Não Não Eu não fiz isso Pelo amor de Deus Eu não fiz isso Pelo amor de Deus Porque eu fiz isso É muito bom Vamos voltar aqui Sabe Grandão Assim, né E daqui É o de Vamos fazer Esporte Vamos Pinsas com pinças é o meu Deus do céu Tchau 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 Eba Tá exigindo assistir o filme? Vai assistir Vai te parar Essa coisa Eu não quero isso Tá Tá bom Eu não vou ganhar isso Tem que dar paqueira Tem que dar paqueira Ixi Mas você tá bem Ser romântico Vamos ser românticos Josi Vem Vamos ver o que eu posso fazer com ela Comentar porque eu quero aprender como construir casa de dois andares Fazer Eu preciso de muito dinheiro Deixa aí no comentário como que faz Usa emprego Hum Hum Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tchau 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 e gostando para vocês logo logo o Samuel e a Josi vão poder ter filhos depois que eles tiverem filhos vai ser um bebezinho e tum vamos casar, vamos ter filhos e vai continuar e vai continuar e vai continuar até que né e até mais e aí e aí e aí Obrigado.